Número 1 Número 1 Número 1 Número 2 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 Amém. 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 O meu senhor é fascinante Tira, tira Vamos Luz é chica Amor Tira, tira Tira, tira Oi gente Oi Mávoo Mávoo Nós nos trazia Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Faldes, eu vou lá Eu vou lá, 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 eu vou lá E aí, cara, você já está me ensinando, te vi que a dar eça, te creio te familiares, te dão o bochalho e gê-lí, o TENIS. TENIS, TENIS, já te ajudaram? E, CAMERA.